Antes de discutir a PEC do voto aberto no Senado, a oposição criticou a demora dos governistas na Câmara. Há mais de um mês, os deputados adiam a decisão sobre uma proposta do senador Álvaro Dias, que também acaba com o voto secreto nos processos de cassação de mandato. Temos que responsabilizar aqueles que usam desse ardil, desse expediente protelatório, na tentativa de proteger mensaleiros que estão sendo condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Os petistas rebateram. O difícil é alguém achar que do outro lado alguém está fazendo, está tentando barrar algo, quando do lado de cá está na nossa mão. Então eu não posso ficar aqui reclamando da Câmara que não votam a PEC quando eu não quero votar outra. A PEC que está no Senado prevê voto aberto em todas as decisões do Poder Legislativo. Há uma discussão profunda por vários senadores que entendem que alguns pontos devem continuar secreto, outros que devem ser aberto na totalidade o voto no âmbito do Congresso Nacional, no âmbito do Poder Legislativo. Seja ele o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas ou até mesmo as Câmaras de Vereadores. O Senado aprovou um calendário especial para acelerar a análise da PEC do voto aberto. Pela regra, as emendas apresentadas ao texto poderiam ser decididas no plenário, sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Foi o que o presidente Renan Calheiros tentou fazer. Eu vou conceder a palavra ao senador Sérgio Souza, para que ele possa proferir um rápido parecer. Mas alguns senadores reclamaram. Estou desconcertado, porque eu imaginava que uma matéria dessa natureza, que recebeu emendas, que recebeu emendas que colheram assinaturas de mais de 30 senadores, recebeu um parecer e fosse discutida na Comissão de Constituição e Justiça. Depois de ouvir líderes, o presidente do Senado decidiu enviar todas as emendas para a CCJ. Se fosse para dar a parecer aqui, estaria pronto, porque conheço muito bem a matéria. No entanto, uma das emendas, a emenda sugerida pelo senador Aluísio Nunes Ferreira, chegou agora há pouco ao plenário. Devolver a CCJ, isso vai nos dar um tempo maior para fazer uma análise mais aprofundada e estarei pronto, seu presidente, para já na próxima quarta-feira oferecer o meu parecer às emendas.